O que o Ronald e o Galço tava fazendo em 2005 no Barcelona O DJ Nato tá fazendo nesse exato momento, tá bom? É muita cruxadinha, morrido nesse momento É a cara do Botelho, a favela regela, porra Pula, 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 pula Ela roçou a buceta na porra da minha pistola Agora tá aqui em casa, não tá querendo ir embora Tô atrasado pro plantão e ela querendo transar Vou cometer a buceta e depois vou traficar Vou cometer a buceta e depois vou traficar Vou cometer a buceta e depois vou traficar E depois vou traficar Vou cometer a buceta e depois vou traficar Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Tô galo do galo dão, vou te dar catucadão MCML tá galo dão, ele vai te dar catucadão Ela roçou a buceta na porra da minha pistola Agora tá aqui em casa, não tá querendo ir embora Tô atrasado pro plantão e ela querendo transar Vou comer tua buceta e depois vou traficar Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Tô galo do galodão, vou te dar catucadão Em CMN tá galodão, ele vai te dar catucadão Tô galo do galodão, vou te dar catucadão Em CMN tá galodão, ele vai te dar catucadão Tô galo do galodão, ele vai te dar catucadão